Graças a Deus, a Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui o vosso irmão, pastor Isaac Lufungula, em Marcos capítulo 10, versículo 51, há uma pergunta que parece absurda. Jesus está diante de um homem que, por sinal cego, Jesus pergunta para esse homem, o que queres que eu te faça? Essa pergunta que parece absurda, que Jesus faz num contexto em que um homem, que ficou famoso como Bartimeu, porque ele era filho de Timeu, a Bíblia diz que ele se apercebendo que Jesus passava pelo caminho, ele começou a gritar, Rabi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão mandava ele se calar e a Bíblia diz que Jesus disse, mandam ele vir até mim. E quando ele chega diante de Jesus, eu cego diante daquele que é a vida, eu cego diante daquele que tem todo o poder para curar e para restaurar. Agora Jesus olha para o cego e diz assim, o que queres que eu te faça? Na verdade a pergunta de Jesus, o que Jesus estava querendo dizer para o cego é, qual é a tua prioridade? O que é que você quer? Qual é a tua maior necessidade? Essa pergunta que parece simples, mas é uma pergunta que muitas pessoas erram na hora de responder a pergunta de Deus. Quando Deus te faz uma pergunta dessa natureza, qual tem sido a tua resposta? Aquele homem poderia ter pedido uma casa, poderia ter pedido um carro, poderia ter pedido um cão-guia, porque ele era cego. Sabe o que é que ele disse? Ele disse, Rabone, que eu veja, mestre, que eu veja. Então querido, diante de todo esse contexto, por que que Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Porque existem pessoas que querem o que não precisam. Porque muitas vezes nós estamos querendo coisas que não precisamos. Por isso chegamos na igreja, dobramos o nosso joelho, oramos por coisas que verdadeiramente nós não precisamos. E outra questão, por que que Jesus faz essa pergunta para aquele homem? Porque às vezes até nós queremos, mas queremos coisas erradas. Tiago disse, pedis e não recebês, porque pedis mal para eu gastar em vossos deleites. Por isso eu quero dizer para você, quando você estiver diante de pessoas que não vão resolver o teu problema, você não precisa expor a tua vida. Mas quando você estiver diante de Jesus e a pergunta for o que queres que eu te faça, pensa bem antes de dar um sim para Jesus. E para responder essa pergunta, o que queres que eu te faça, você tem que ter maturidade, espiritualidade e autoconhecimento. Porque se você não tiver maturidade, você vai fazer igual uma criança que troca uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Espiritualidade, existem respostas que para você responder tem que ser maduro, para não trocar o futuro pelo presente, igual fez Isaú, trocando a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Espiritualidade, existem respostas que você precisa dar no âmbito espiritual. Se você não for uma pessoa que tem discernimento, não for uma pessoa espiritual, você pode até responder errado. Terceiro, para você responder essa pergunta, o que queres que eu te faça, você precisa ter autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Aquele cego sabia que era cego e o que ele precisava para resolver o seu problema é a vista. Você se conhece, você está fazendo um pedido para Deus, você sabe quem é você, porque tem gente que precisa de marido e está pedindo emprego. Tem gente que precisa de emprego e está pedindo marido. Tem gente que precisa de ter filhos como mãe, como pai, mas está pedindo casa, carro, amado. Você precisa ter um autoconhecimento ao teu respeito, porque se Jesus me perguntar o que queres que eu te faça, eu sei o que eu preciso, eu sei o que quero que ele deve fazer na minha vida. Por isso, fique com essa palavra. Se você estiver diante de Jesus, na hora da oração, na hora da adoração, e ele perguntar o que queres que eu te faça, responda a coisa certa. Deus te abençoe, o combate é bom. Benção.